Hoje é o dia, a volta da Saga da Espada de la JPVP, aqui em Minecraft Super. Eu só falei Minecraft Super pra botar a intro na tela. Peraí, será que Minecraft Super, Minecraft Super, Minecraft Super, Minecraft Super. Por sinal, antes da gente começar a fazer as nossas espadas, no último vídeo eu fiz três singularidades. E com isso eu tive que fazer algumas ovelhas coloridas, elas não andaram muito pelo mapa. Eu não sei se é porque é final de semana e ninguém entrou, ou se o pessoal que entrou no servidor não veio aqui perto e não carregou essa área, mas eu não estou aqui ainda. E hoje eu queria fazer uma coisa que nem quando a gente fez lá na Twilight, que a gente passou e pegou todas as espadas da dimensão. Outra dimensão que tem mais espadas que a Twilight ainda é o Aether. Pelo que eu estava dando uma olhada, eu achei 13 espadas do Aether, olha quanta espada. Eu quero fazer todas, às vezes deve ter alguma escondida por aí que dá pra conseguir de outra forma. Por exemplo, essa daqui não tem mais lista de como fazer ela, já essa daqui tem. Então é o vídeo que vai ser mais longo. Então já deixa o gostei pra apoiar esses vídeos longos aqui no canal e se inscreve que é muito importante, é vídeo todo dia aqui no canal do La Jota. Enquanto algumas coisas pra fazer o portal do Aether, se vocês lembram bem no último vídeo de Minecraft Super, eu falei pra vocês irem no canal de todo mundo e comentar, O La Jota já fez esse vídeo e todo mundo veio me mandar mensagem. O primeiro foi o Alex aí falando, mano, o que que tá acontecendo? Tá todo mundo comentando no meu vídeo. Aí depois o mente veio falar também, aí depois veio a puh, e por aí foi, foi bem engraçado. Vocês comentaram até no vídeo do Tuguin, que nem tá na série. Então, pra hoje, a trollagem que eu quero fazer aqui do pessoal da série do Minecraft Super é, vá no vídeo de todo mundo da série, do vídeo mais recente e comenta, O La Jota deixou um presente debaixo da sua cama e colocou os emojis de risadinha pra gerar suspense. E, obviamente, a gente não colocou nada, mas vai ser legal o pessoal. Imagina, eles vão no vídeo deles cavar embaixo da cama e não... Nossa, ia ser muito legal. Ô, se a gente conseguisse, vai ser a melhor trollagem de Minecraft Super. De qualquer forma, como a gente vai ir pro Aether pra pegar todas as espadas, eu precisei vir aqui pro Nether. Por que tem um baú gigante no Nether? Por que tem um baú gigante aqui, cara? Eu quero ver o que tem no baú. Como que abre? Ah, não tem muita... Uou! Tá, tem bastante coisa. Tá, tanto faz, porque eu quero pedra luminosa e aqui não tem. Carma aí, carma aí. Pô, é sério? Eu não tô vendo nenhuma pedra luminosa, não tem nenhuma aqui no grupo, não? Eu vou que eu vá em linha reta aqui, nem doido, até achar. Tá, vou cavar pra baixo, então. Não achei. Boa tarde? Bom, temos o suficiente. Vamos pra casa. E agora, com as pedras luminosas em mãos e balde da água, é só fazer o portal. A real é que eu não sei exatamente aonde eu poderia fazê-lo. Tô pensando em fazer aqui. Se bem que se eu fizer aqui, ele pode ficar fazendo barulho me incomodando, né? Eu sei onde fazer. Vai ser a coisa mais estranha do mundo? Vai! Mas eu vou fazer aqui, na nossa sala de encantamentos, que até hoje eu não decorei. Eu prometo que essa semana vai ser um vídeo pros membros. Deu decorando isso aqui e vou mostrar pra vocês daí. Eu prometo, eu prometo. Mas por enquanto, o portal do Aether. Isso é bem engraçado se não tivesse funcionando e colocassem a escorrência e a água aqui, né? Uma coisa que eu tô com um leve receio, honestamente, é na hora que eu entrar no Aether. Porque, teoricamente, as minhas ferramentas não são pra funcionar lá. Mas eu gostaria que fosse. Eu quero pegar minhas espadas arrombadas e pegar tudo que tem lá. Antes, só pela minha segurança, né? Deixa eu só. Vem aqui. Pega um pouquinho de comida que eu tava sem. Agora sim, tudo certo. Agora é só ir pro Aether. Ô, lugar bonito, hein? Ó, mas esse Aether aqui tá baixa renda. Na minha época, quando eu entrava no Aether, tava uma música. Tá, eu tenho um paraquedas e eu vou utilizar ele pra gente tentar vir até essa ilha aqui. E pra quem não entende ou não sabe do Aether, eu explico. Isso daqui é basicamente o céu do Minecraft. Então, se eu cair aqui, eu volto pra nós... Ah, vamos mostrar o que acontece se eu caí. Primeiro que meu paraquedas ativa, né? E se a gente cai, a gente literalmente volta pra cá. A gente tava ali no céu. Nossa, ô, faz tempo que eu não venho aqui no topo da minha base, né? Deixa eu aproveitar, dormir e ficar de dia. Porque eu quero saber se a gente for de dia pro Aether vai estar de dia. Porque o Aether tem uma história. E é bem legal. Só entrar aqui primeiro. É, tá de noite. Tá, primeiro deixa eu acertar uma pérola ali pra eu não ficar aqui no void. Pronto. O Aether funciona da seguinte forma. Além de ele ser uma dimensão do céu, ele é uma dimensão que foi sequestrada. Esse é o deus do fogo. Ou o chefe de ouro. E ele roubou nada mais, nada menos do que o sol. E o Aether é sempre à noite. Por culpa dele. E o nosso objetivo aqui é finalmente liberar e salvar a dimensão. Derrotando os seguintes chefes. Primeiro, o de bronze. Depois, o de prata. Pra finalmente chegar no de ouro. Derrotando ele, a gente recupera o sol e a liberdade dessa dimensão. E se a gente quiser, a gente pode derrotar o último. Que é o chefe de platina. No caso, a gente vai derrotar todos pra pegar todas as espadas. Mas se você quiser ver tudo com muito detalhe e muitos episódios. Você pode ou assistir a minha série de Aether. Ou o meu filme. No qual eu joguei só com o mod do Aether. Aonde eu tinha que fazer ferramentas do Aether. E a minha espada e minha picareta não funcionavam aqui. Mas, aqui funciona. Então, pra não perder tempo, vamos começar a ver as espadas que a gente vai fazer. A mais fácil é a de Skyroot. A primeira espada do Aether. Que é uma espada de madeira. Então... Quebra a árvore. Vamos fazer uma bancada de trabalho bonitinha. E a primeira espada está pronta. Na real, eu tive uma ideia boa. Uma mochila. Vou fazer ela também ser de quartzo transparente. Mas que bonitinha. Porque ela lembra uma nuvem. E aqui a gente vai guardar as espadas. E a próxima espada já é bem simples. É de Holy Stone. De pedra sagrada. Pega um graveto. Duas pedras. E tá pronta. Prontinho. Por enquanto, pode estar parecendo fácil. Porque a gente está fazendo as básicas. Mas... Vai começar a complicar. Então, já vou começar até a pegar os boxes. Porque a gente, com certeza, vai precisar. Eu acho que é o suficiente. Uma coisa muito legal que o Aether tem. Que pode nos ajudar demais. São as armaduras próprias. Como anel. Capa. Colar. Escudo. E luvas. E acessórios extras. E a gente tem anel de ferro. Ouro. Zanite. E gelo. E cada um deles dá um efeito especial pra gente. Mas eu já tenho um em mente. Olha que bonitinha, amor. Olha, amor. Olha, alguém passou por aqui já. Bom, levando em conta que alguém já passou por aqui. Muito provavelmente os minérios bons dessa área já foram pegos. E também esse templo de bronze já foi explorado. Vamos pegar nossos coelhinhos aqui. E... Isso que é um presente. Uh, biscoitinho de Natal. Esse não foi tão bom, não. Será que eu vou quebrar os presentes que depois pode vir? A espada! Ah, então é assim. É que da vez que eu joguei o Aether, eu não cheguei a ver essa espada. Bom, menos uma. Espada doce. Pode ser um palpite, mas eu acho que essas árvores só nascem na época de Natal. Então, talvez, quando ainda era Natal, alguém veio aqui pro Aether. Ou não. O legal daqui também é que os mobs são todos temáticos. Por exemplo, a vaquinha tem asinha. O coelhinho faz a gente pular, ó. Temos baleias voadoras. Moas. Por sinal, a moa dá pra montar nela. É uma fofura. Terrinha de ouro. E muitas outras coisas. Mas por agora, eu quero espada, parça. Opa, tudo certo? Uh, minério! Boa! Pra quem não tá ligado, este minério aqui é o Zenith. Peraí. Tava com a piqueira de terrada. O Aether tem alguns minérios. Que dá pra fazer itens, ferramentas, armaduras e por aí vai. Se eu não me engano, Gravitite vai ser o que a gente vai precisar. Eu vou fazer dois anéis pra testar. Um, dois. Ó, essa é minha velocidade quebrando o bloco. E essa é minha velocidade quebrando o bloco usando dois anéis de Zenith. Eu não senti muita diferença não. Peraí, deixa eu fazer um teste. Se a picareta for do mod do Aether, é mais rápido. Pô, eu vou guardar pra casa eu precise. De qualquer forma, eu preciso de mais Zenith por um simples motivo. Quebra aqui. Obrigado. É pra fazer a espada, né? Tira da lista, coloca na mochila e quatro espadas já foram. Eu tô bem feliz porque tem várias espadas do Aether que a gente não sabe como consegue. E só eu já ter conseguido a espada doce, que era uma das que eu não sabia. Eu já tô muito feliz, vocês não têm ideia. Mas ainda tem várias outras. Boa tarde, ovelha. Ó o porquinho de asa. Que barulho é esse, cara? Ó que lugar bonito. Parece tipo um oásis aqui, né? Uh, boa. Ainda bem que a gente veio aqui. Esse aqui é o Gravitite. Um dos minérios do Aether. E olha que legal ele. Ele tem a gravidade dele invertida. E o diferencial dele é que pra usar ele, a gente tem que esquentá-lo. E pra isso, eu vou precisar desse minério. O Ambrósio. Eu só não sei se eu preciso de mais ou se isso aqui tá bom. Acredito que é melhor sobrar do que faltar, né? Então vamos pegar mais aqui, vem Ambrósio pra cá, vem Ambrósio pra cá. Mais, viu? É nóis, tá bom? Segue. Conseguimos. Agora a gente precisa fazer a fornalha. E pra fazer uma fornalha, a gente usa zanite. É meio estranho uma fornalha que precisa de minério, né? Mas é o que tá tendo. Bota um zanite no meio, coloca vários rollstones e temos o altar. Ou fornalha. Aqui a gente coloca Ambrósio, coloca os Gravitites e espera. O mais estranho é que depois de esquentar o Gravitite, ele não vira um minério. Ele vira um bloco encantado. É sério, literalmente ele vira um bloco. Mas, já fizemos a espada. E com isso, mais uma foi feita. Que dá pra craftar, só resta a espada de Skyjade e a de Stratos. Que é a mais difícil, eu acho. Que vai precisar de Gravitite, Ambrósio, zanite e Jade. Basicamente, é a junção de todos os minérios. Ali. Então, antes da gente pegar as espadas de chefões, eu acho que já vale a pena a gente extrair das espadas que tem craft. E como a gente vai focar nas espadas de minérios primeiro, eu vou começar pela de Skyjade. A Skyjade é um minério fácil e difícil de achar ao mesmo tempo. A Skyjade fica... Ó, achei alguma coisa. Acho que eu achei uma dungeon de boss. Legal. Ó, um colar de gelo, vamos equipar. A Skyjade em si, ela acha perto desses blocos aqui. Os blocos de holestone. Susto, cara. Pelo amor de Deus. Ah, que susto. Vocês não estão ligados. Então, teoricamente, o truque pra achar a Skyjade, ela fica quebrando o bloco aqui. Em alguma hora, vai ter. Aí, ó. Não é Skyjade, mas, tipo, teve algo, entendeu? No caso, essa picareta aqui, nesse caso, é melhor porque ela quebra dois blocos de uma vez. Então, dá uma ajudada no processo. E realmente aqui não tem muito segredo. É só minerar, minerar e minerar. Até achar. Por causa que elas não ficam expostas. Só ficam entre as pedras aqui. Opa! Opa! Calma. Por favor, não caia no void. Dale! Skyjade. Vou pegar bastante já. E agora, a gente já consegue fazer a espada. E também, a gente quebra as luvas. Só pra ver o que elas fazem. A espada é bonitinha até, né? Ó. E dá seis de dano. E também, é a sexta espada que a gente já consegue. Aparentemente, a luva de Skyjade. Quanto mais durabilidade, mais proteção ela me dá. E quando se conta, é mais legal usar anéis de zenith e a luvas. De qualquer forma, pegamos todas as espadas fáceis de craftar. Só resta uma. A mais difícil. A espada de Stratos. Pra conseguir ela, vai ser um pouco mais complicado. Vai funcionar assim. Primeiro, a gente vai pra casa. Vou pegar minha Elytra Warden. E vamos fazer foguetes. É bem legal ver que eu tô fazendo Elytra e foguete no Minecraft com mods. Agora, a gente aperta F3. Voa perto da altura 200. E é isso. Nós queremos encontrar uma nuvem que se chama Sterling Aero Cloud. E ela fica bem alta mesmo. Ó, eu achei aquela ali. É. O problema dela é que quando encosta, vocês perceberam o que acontece, né? Eu preciso conseguir ao menos quatro. Então... Consegui seis. A gente pega essas nuvens, coloca Ambrosium aqui no altar e acelera. Nossa, demora muito. Peraí, acelera mais. Pô, isso é demorado? Acabou o meu Ambrosium. Calma, eu não tava pronto pra um item ser tão caro, foi? Olha o quanto gasta. Não, tá bom, tá bom, chega. Eu só preciso de quatro, eu não vou pegar mais. Bom, teoricamente, se eu misturar Skyjade, Ambrosium, Zanite, Gravitite. E essas quatro eram cinco. Agora sim. E essas cinco nuvens, a gente tem uma barra de extratos. O último minério que falta. O problema é que pra colocar ele numa espada, eu preciso fazer uma espada de Gravitite, colocar essa barra e depois a melhoria. E um monte de melhoria, a gente vai ter que descobrir no caminho como consegue. Então vai ficar reservado aqui no canto por enquanto. E também de quebra, a gente precisa de mais dois Gravitite. Um, dois, três. Temos tudo. Só por segurança, deixa a barra aqui e deixa os dois Gravitites aqui. E o Graveno. Agora vamos coletar mais Ambrosium pra poder esquentar tudo. Uou, achei muito Ambrosium. GG! E agora fazemos a espada de Gravitite. Deixamos o Stratos aqui pronto. E quando a gente tiver um monte de melhoria, a gente usa. Agora ignorando a existência dessa espada, só resta as de chefões. E o primeiro chefão é bem fácil de achar. A gente só tem que ficar voando por aqui. E quando a gente vê um buraco na montanha, é que chegou. Pô, e esse bioma roxo aqui é novo. Tem até água roxa. Dá dano, será? Olha esse partícula. Ó, elas me jogam pra baixo. Eu não tô me movendo. Elas dão inebriação. Eu não tô controlando o meu mouse. Ah! Pera aí! Eu não tô... Eu tô andando sozinho. Que da hora! Só pra testar, sabe? A gente vai ter um lago roxo em breve. Teremos um lago roxo na nossa base em breve. Mas por agora, volta a missão de achar buraco na montanha. Achamos! Aqui, ó. Ou aqui que tá mais legal. Pronto. Por que você se mexeu em você não? Você é farso? Ué. Bom, esses buracos na montanha são o primeiro chefão. O chefão de bronze. Certo. E agora que estamos na dungeon, que tá um pouquinho bugada. Vamos aproveitar. Ô, pera aí, cara! Pera aí! Tem um olho nele. Pera aí! Tô um baú vivo. Vocês perceberam que minha espada não tá dando aqui? A minha espada é a mesma coisa que lixo aqui. Eu acho que por enquanto, enquanto eu tô aqui nessa dimensão, eu vou guardar a minha espada e vou ficar usando de gravetite. Uh, boa! Achei uma capa. Vamos equipar ela bonitinha. A minha espada joga os mob pra cima. Ó, ali tá o chefão. Mas por enquanto eu vou continuar olhando os baús, porque eu queria ter a sorte de achar esse molde de melhoria de gravetite. Bom, pelo menos a minha armadura funciona aqui, né? De qualquer forma, já olhei tudo aqui. Então tá na hora do primeiro chefão. O chefão de bronze. E pra derrotar ele, é bem diferente. Primeiro, ele tá quieto aqui, né? Segundo que a espada não funciona. Pra derrotar ele, é na picareta. Tá, e o truque aqui é simples. Ó, eu vou mostrar pra vocês. Se eu ficar aqui, ele vem na minha direção. E ele vai me seguindo. Tanto pra cima, quanto pra baixo, quanto pros lados. O problema dele é que, ó, eu vou ficar na diagonal. Ele só se move em uma direção por vez. E é assim que derrota esse primeiro chefão. Picareta na cara dele. E olha o nome dele, é Calcaradenerai? Deslider? Peraí que ele tá dando dano, calma aí. Deixa eu concentrar um pouco aqui. Tá, ele tá vermelho. Ele tá no estágio final. Significa que agora ele vai atacar mais rápido. Mas, eu sou mais inteligente. E... Foi. Derrotando ele, a porta se abre novamente. A gente volta a conseguir quebrar blocos. E ele dá uma chave de bronze. Com essa chave, a gente pode abrir esse baú. Assim. E GG. Conseguimos uma bota de sentinela. Um arco de fênix. Uma luva de netuno. Uma varinha mágica de nuvens. Já mostro pra vocês. Várias facas de trovão, que a gente não vai pegar porque eu não preciso. E uma espada de fogo. Que, obviamente, é uma das espadas da lista. Coloca a espada aqui, bonitinha. Esses itens extras, eu vou colocar aqui por enquanto. Se começar a ficar muito, eu só guardo aí. Ah, e a varinha mágica da nuvem funciona assim. Legal, né? Agora tem essas duas nuvens que me acompanham e me protegem. Uma fia, né? Mas eu vou guardar elas pra usar lá em casa. Porque eu acho mais legal. Agora, só por segurança, a gente vai derrotar mais um desse chefão. Só pra ver se tem algum item que a gente tá deixando de pegar. Aí, a gente parte pro próximo. Que é o Templo da Valkyria. Eu ia só voltar o vídeo caso tivesse alguma coisa no baú. Mas eu derrotei o chefão. E eu consegui um olho do Slider. E não dá pra fazer nada com ele. Entendi. Com ele, basicamente, eu posso tá aqui, me jogar pra cá e atacar quem tiver à minha volta. Maneiro, né? Peitoral de Netuno, armadura de Zanite, mas nada muito novo. Eu decidi derrotar mais um. Peguei um martelo. Vamos testar. Legal. Olha. Mas não é muito forte, né? Já ataquei quatro, que ainda tem agora nada. Cinco. Seis. Ah, o truque disso aqui é matar com tanto de queda. E logo aqui na saída, já temos o Templo da Valkyria. O chefe de prata da Toilette Forest. E o segundo que a gente tem que derrotar. Aqui nós temos duas coisas. Os baús. E as Valkyrias. A Valkyria funciona assim. Se eu bater nela, ela fica brava. E quando eu derroto ela, ela dá uma medalha. Quando eu conseguir dez dessas medalhas, as coisas vão ficar melhor. Porque pra enfrentar o chefão da Valkyria, ou a rainha das Valkyrias, eu tenho que ter dez medalhas dessas. Aqui temos três, quatro. Aqui tem Jade, eu nem precisava ter minerado pelo jeito. E esse aqui é um prédio de três andares. Então agora estamos no segundo. Olha, um ovo de moa. Temos aqui uma Pedra da Regeneração. Temos aqui já nove medalhas. Agora a gente sobe pro terceiro e último andar. Derrota a décima e última. E podemos enfrentar a rainha das Valkyrias. Só quero olhar os baús primeiro. Pronto. Agora funciona assim. Eu vou ter uma conversa com ela. E daí a gente batalha. Eu acho que se eu derrotar ela sem tomar nenhum de dano, eu ganho um item especial. Já que foi assim que eu ganhei o olho daquele cara lá do Slider. Eu tenho uma ideia com esse arco de gelo. Pode ser que funcione. Tá, iniciamos a batalha. Assim que eu bater nela, vai fechar aqui. Ou tem que dar o primeiro tapa. Tome. Começou, começou. A minha estratégia de batalha vai se constituir em congelar a Valkyria. A rainha das Valkyrias. A Skoff Jotur. E tentar bater nela. Tá, aparentemente ela tira umas nuvens que consegue soltar trovões na gente. Se congela. Ah! Foi, tá. Até agora eu não tomei nenhum dano. Ah, tomei dano. Então agora que eu já tomei dano, vamos com tudo aqui. Eu vou tentar ir com o machado, por causa que toda vez que eu bato nela com a minha... Aqueles patos de gravitite, ela vai pra cima. Tá sendo bem ruim. Só mais um pouquinho e... Peraí, 3, 2, 1 e... Tome. Tá. Eu ganhei a chave do baú. Nada especial já que eu tomei dano. Porém, eu posso tentar mais uma vez, já que não vai ter tudo que eu quero agora. Mas, vamos ver o que a gente acha nesse baú. É, realmente. Temos a espada sagrada, que já ajuda bastante. A espada de trovão, que ajuda muito mais ainda. Uma capa da invisibilidade. Eu vou levar algumas mais pra poder vender. Um diamante, que é uma pedra de regeneração. Uma picareta de Valkyria. Vamos levar ela também. E, por último, e mais importante, o molde de melhoria. Significa que, vamos guardando a espada de gravitite. A de trovão. Pegamos a espada sagrada. Vamos equipar a capa da invisibilidade. Estamos invisíveis. Vamos pegar dois ferros, quatro tabas. E vamos fazer uma bancada de ferreiro. Com a nossa bancada de ferreiro, o nosso molde de melhoria. Uma espada de gravitite e a barra de estratos. Temos a melhor espada do Aéber. A espada de estratos. Quer dizer, eu acho que é a melhor. E como ela é que dá mais dano, a gente vai usar ela na batalha. Agora falta a espada da Fênix. A espada da Valkyria. E a espada do Vampiro. Estamos progredindo bem, né? E como a gente derrotou as Valkyrias. Pera aí, deixa eu aproveitar. Que ela apareceu aqui e pegou uma medalha. A gente consegue quebrar a parede. Agora, tranquilinho. A gente continua voando aqui pelo mapa. Torce pra achar mais um templo da Valkyria. E aí, a gente batalha. Mas, normalmente, esse templo é bem rápido de achar. Então, vai ser de boinha. Aí, ó. Viu? Tomara que esse aqui não esteja bugado. Ô, olha essa picareta. Quebra num clique. Essa aqui é boa. Tá, eu notei que essa espada aqui tem aquele mesmo efeito da Gravitite. De jogar as pessoas pra cima. Mas, talvez seja bom. Por causa que eu quero tentar fazer essa batalha sem tomar dano. Não vai ser um pouco demorado. Prontinho. Temos 10. Achei a descida aqui. E a Valkyria tá no trono. Eu tava dando uma olhada em tudo que eu tenho no inventário. Pra ver se eu achava alguma coisa que podia ajudar a derrotar ela sem tomar dano. Bom, eu tenho esse item do Arden. Vamos ver se funciona. Bom, batendo nela, começa. Então... Ah, literalmente eu já tomei dano. E também descobri que isso aqui não funciona nela. Eu consigo pôr bloco aqui? Mas eu tenho uma ideia de como derrotar ela sem tomar dano. Ah, ela quebra blocos. Tá, peraí. Três obsidianas e o Quantum Catcher. Ô, peraí que senão eu vou ser derrotado. Fica ali, tampouco. Obsidian, obsidian, obsidian. E Quantum Catcher. Coloca ela aqui. Ah, ela quebrou a obsidiana. Porra. Abre o baúzinho e... Espada de ferro. Pô, a espadinha de ferro decepcionou. Não vou mentir, não. A gente ainda precisa conseguir a espada da Valkyrie. Então, eu vou ter que derrotar mais uma. Olha que legal, gente. Eu consegui derrotar ela sem tomar nenhum hit. E eu ganhei uma medalha da honra. Enquanto eu usar isso daqui, eu ganhei a graça da Valkyrie. Que me dá resistência a mobs não sagrados. Pô, achei legal. E aqui temos... Pô, paia, né? Tem algumas coisas, tipo assim, do Aedric, que são legais. Mas não tem nada que eu queria. Tem uma enxada da Valkyrie. Ela vai fazer o quê? Lá vou eu pra mais uma batalha. GG! 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 Valkyrie Lence. Pelo amor de Deus, demorou? Ó, deu até conquista. Legal. Mais uma espada. Falta apenas a espada de vampiro e a de fênix. Se eu não me engano, a gente vai conseguir no último chefão. O que mais que tem aqui? Ah, agora... Sério. Eu trabalhei tanto pra conseguir a barra pra tela aqui pronta. Ironicamente, eu não consegui uma armadura completa de Valkyrie. Faltou as asas e o peitoral. De qualquer forma, como terminamos por aqui, a gente pode ir pro último chefão da tua light. Quer dizer, não é o último, último. É o Deus do Sol. O que vai fazer a gente liberar a dimensão pra ficar de dia e depois entrar cá. E o Deus do Sol também, ele vai dar um item bem legal pra gente que eu quero testar. Ó, bem aqui tem uma dungeon dele. Ainda bem que ele tá chegando a batalha dele, porque querendo ou não, minha asa já tá estragando. Então, o ideal seria eu sair logo do Aether. Mas, estamos conseguindo la JPPP em busca de todas as espadas do Aether. Caraca, que da hora. Aqui ó, bem aqui é a dungeon do Deus do Sol. Se não me engano, vai ter entrada desse lado. Se não me engano, vai ter, então, deste. É que assim, de algum lado tem que ter entrada. Ah, achei. Boa. Este é o Deus do Sol. Eu não acho que eu vou precisar, mas só por precaução, peguei a maçã dourada. Porque ele é o chefe mais forte da tua light. E pra derrotar ele é bem simples. Ele vai tirar bolas de gelo na gente e nós temos que rebater nele. Ele tá fazendo um montão de diálogo aqui, mas a gente vai fingir que a gente liga alguma coisa, tá bom? Ah! Pera aí, cara. Pera aí, cara. Toma. Na real, eu vou comer a maçã só pra não ficar levando dano pra fogo. Agora, o nosso trabalho é simplesmente ficar andando pela sala. E quando ele jogar essas bolas de gelo, a gente rebate nele assim. E é assim que derrota ele. Ó, bolinha de gelo. Boa. Mais uma ali. Errei. Calma, 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 calma. Corre. Ó, vai bater aqui. Toma! Boa! Toda vez que ele toma dano, eles spawnam um desses mini negocinho de fogo. Os mini... Tipo os filhotinhos, né? E qual que é o nome dele? É Ostartunilir. The Sun Spirit. Toma! Ostartunilir! Tatu no nome do cara. Pior que foi uma ideia boa comer essa maçã, porque ela deu resistência ao fogo. E esse chefão, o fogo que ele vai me tacar, a minha armadura é de bedrock, eu não vou levar dano. Então esse fogo só impediu de ficar tendo uns barulhos de dano na tela do vídeo atrapalhando. Pô, mas eu tô errando tudo, né? Toma! Boa! Toma! Mais uma já era. G! G! Antes de pegar o item, eu queria mostrar o que acabou de mudar no Aether. Agora que a gente derrotou o deus do sol, que na real ele não era o deus de nada, ele era só um ladrão, a gente pode colocar o altar do sol e controlar o tempo. E agora está de dia, não é, Aether? A gente ajudou na salvação dessa dimensão, mas ela não tá totalmente livre, falta derrotar aquele ali. Porém, antes, vamos usar a nossa chave aqui, né? Pra ver o que a gente ganhou. G! G! Ó! Ó o pauzinho como vai! Temos uma Pig Slayer, que é uma faca, mas dá pra considerar uma espada se a gente quiser. Três espadas do vampiro. E vários outros itens. Então, mais uma espada aqui e mais uma espada aqui também. Não é bem com uma espada, mas vamos contar como extra, tá bom? Só falta a espada de fênix. Mas assim, agora só resta derrotar a baleia rainha. Essa daqui, ó. Que é basicamente o chefe de platina. Bom, eu acho que o rolê é tentar derrotar e ver no que dá, né? Eu não tenho muita flecha, o que não vai ajudar tanto. Deixa eu ver se tem aqui. Eu tenho um pouquinho mais aqui agora. Mas é sobre isso. Vamos ver o que vai acontecer. Tem um altar aqui e espalhar a baleia voadora rei. Eita, já começou assim? Então tome. Tá, aparentemente flecha não funciona. Peraí, sabe o que pode funcionar? Eu acho que a baleia, ela dá esse ataque na gente. E se eu defender com escudo, ela vai ficar atordoada. Que nem aquele bossa toalete forte. Vamos testar. Acertei. Era exatamente isso. Tá, então agora é só bater nela aqui, derrotar tranquilinho. Ó, defende e ataca. Não tem muito segredo não pra derrotar então. Vai ser fácil. Ué, cadê? Ficou tudo invisível. Que doideira. O som tá vindo daqui. Agora daqui. Meu Deus! Deu pra prever. Que da hora. Olha, ainda tem invisível. Acho que tamo perto do final. E ela ficou invisível de novo. Defende. Ataca. Acho que vai dar certo. E o... Derrotamos o último chefe do Aether. Vamos abrir o baú. E conseguimos... Um template de armadura. Um tipo de escudo. Uma bota. Um outro escudo. Uma música. Um minério. E a pá de fênix. Pra quem não entendeu, eu traduzo. Eu vou ter que enfrentar mais um. A gente deixar de dia. E preparar meu escudo. Foi. Primeiro vamos olhar os baús. Nada. Nada. E paia. Mas pelo menos ganho uma capinha. É. Vamos atrás de mais um. Que esse daqui, por favor, dê certo. Cudo na mão. E nasce o inimigão. Então. Eu derrotei outro desse. E não veio nada. Só que eu achei que tava gravando. Mas tudo bem. Tô aqui tentando derrotar o meu terceiro. Agora tá gravando, tenho certeza. Vamos ver se a gente consegue alguma coisa dessa vez. Ou esse daqui ela fica invisível. É o mais complicado que tem. Quebrou meu escudo, cara. Ah, mas aparentemente eu descobri uma tática boa e fácil. É só ficar correndo em círculo por aqui, ó. Que ela não me acerta. Eu acho que esse aqui deve ser o chefão mais fácil de derrotar sem tomar nenhum dano. Aqui, ó. Não vou falar se tomei dano, né? Mas é só ficar andando assim, ó. Se eu andar assim, ainda mais com o Elytra, que eu ando um pouquinho mais rápido, ó. Não tem como eu acertar. Pera aí. Eu tenho o Elytra. Eu posso atacar voando. Ah, não. Mas melhor não, porque se eu derrotar, os itens daqui aí no Void. Aí, pronto. Vamos lá, vamos lá. Por favor, por favor. Tome, tome. Ah! Certo. Mais um se foi. É só abrir o baú agora e torcer pelo melhor. Que por favor, venha a última. A espada da Fênix. Não ia sim! Iooou! Dez de dano. A espada da Fênix. Então, oficialmente, temos todas as espadas do Aether. Mas, calma aí que falta uma coisinha. Que é esses minérios aqui. O altar. Primeiro, a espada sagrada que tanto ajudou a gente. Primeiro de tudo, eu quero testar uma coisa. O altar do sol. Ah, ele não funciona aqui, infelizmente. Mas ia ser legal se funcionasse. A segunda coisa é... Eu ainda não fiz uma sala pra isso no meu Museu das Espadas. Mas, o primeiro de tudo, eu vou dar um clique direito com a minha Eterna Estela. Pois vai reparar todos os itens do meu inventário. Incluindo a minha Elytra e as espadas que gastou no meio do caminho. E agora, de um lado, a espada de fogo. A espada de trovão. E vamos colocar todas as espadas do Aether aqui. Espada de Fênix. Espada da Val... É? Então, para a espada da... Ah, já que a espada da Valkyria é toda diferente. Vamos deixar ela aqui. Espada da Valkyria. Espada de Stratos. Espada Sagrada. Espada Vampiro. Pig Slayer. Espada de Gravitite. Espada Skyjade. Espada Zanite. Espada Doce. E, por último, mas não menos importante, de Holestone e de Skyroot. E essas são todas as espadas do Aether. Conseguimos. GG. Se inscreve.